Pessoal, agora a gente vai falar da memória DDR2 de 8GB, é FBTIN. Essa memória é uma memória rara de ser encontrada no mercado, porque ela é a capacidade máxima DDR2 disponível. Só para, mais uma vez, reforçar, o pessoal que usa desktop, que às vezes acha que essa memória é compatível, então aqui eu estou com uma memória de desktop comum, podem ver, beleza? E quem usa desktop DDR2, às vezes acha que essa memória é compatível, e elas são totalmente incompatíveis. Quando você coloca a linha, embaixo de linha aqui delas, vocês podem visualizar, os dentes não batem. Então, memória FBTIN DDR2 não é compatível com memória DDR2 comum ou de desktop. Não tem como você utilizar no mesmo hardware, elas não encaixam, o slot da máquina é outro, A memória que encaixa nesse hardware não serve para esse, a memória deste não serve para esse, tá? Então, essa memória é compatível com Workstation, com servidores, com algumas linhas de Macbook, Macbook não, de Mac, com algumas linhas da IBM, da HP e da Dell, tanto servidores quanto Workstation. Você também encontra ela em alguns hardwares da Supermicro, em algumas placas da Supermicro, algumas linhas específicas você consegue encontrar esse hardware, tá? Ela é uma memória de 8GB DDR2, tá? Não é um conjunto de memória. Muita gente acha que essa daqui é um par, que as duas somando dão 8GB, não, não. Então, ela é 8GB e o par dela é mais 8GB, então, o total, quando você adiciona um conjunto desse daqui no servidor, ou seja, um parzinho desse no servidor, porque ela só trabalha em par, você adiciona 16GB ao servidor, tá bom? Agora eu vou fazer a instalação dessa memória no nosso hardware lá. Bom, pessoal, vou adicionar ela aqui, tá? O servidor tava com 4 pentes DDR2 de 4GB, como vocês podem ver aqui antes, tá? Pera aí, deixa eu melhorar o foco, tá aqui, ó. Então, tava com 4 pentes de 4GB, tá legal? Estou tirando os 4 pentes de 4GB. E vou adicionar os 2 pentes de 8, tá bom? Então, incapacidade de memória, ele vai ter exatamente a mesma quantidade que ele tava antes. Porém, se eu popular ela totalmente com as memórias de 8, eu consigo a capacidade máxima desse hardware, que é 64GB, tá? Agora, eu tô com dois processadores, eu só tô entregando memória pra um processador. Ele liga, liga, funciona. Porém, se eu for usar pra virtualização, vocês vão ver que a minha otimização vai tá melhor pra o primeiro processador. Quando eu for utilizar o segundo processador, o primeiro processador tem que ficar parado, aguardando o segundo processador usar a memória. Então, assim, esta configuração de memória não é a ideal pra performance, tá? Ela é a ideal pra capacidade. Que nem se eu não tivesse outra memória dessa e precisaria otimizar pros dois processadores. Então, nesse caso, eu manteria esses pentes que eu tenho de 2GB e populacionaria eles aqui, ó. No segundo canal de memória do processador, onde eu deixava 16GB pro primeiro processador, 16GB pro segundo processador. Otimizando, assim, a performance dele, tá bom? Então, vamos ligar ele aqui e mostrar isso pra vocês, ele funcionando, tá? Espera um pouquinho que ele tá ligando. Esse hardware demora um pouquinho pra inicializar, é normal isso, tá? Opa! Vamos parar ele aqui. Ó, aqui em cima, 16GB de memória instalado. Os dois processadores, certinho, tá? Então, ele reconheceu corretamente a memória, funcionou bem, tá? Pra você fazer um teste mais aprimorado de memória, aí no caso, você tem que fazer via sistema operacional. Vou dar um teste de memória, alguma coisa. Aqui é só um teste de ligar pra comprovar se o hardware em si tá funcionando, tá bom? Beleza, gente? Tô parando o vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, alguma coisa, podem entrar em contato aí. Fiquem à vontade, tá bom? De repente, precisarem de mais alguma configuração específica dessa linha de servidor ou de outras linhas de servidor, deixem aí nos comentários. Se tiver no nosso alcance, a gente vai postando vídeo aí, vai ajudando vocês, tá bom? Uma boa tarde.